Galera do canal, Jonathan Ramos mais uma vez pra vocês. É galera, tá chegando já o ano de 2021. Está faltando agora apenas 38 minutos, entendeu? Então 38 não, desculpa aí. Tá faltando 43 minutos, entendeu? Pra chegar o ano de 2021. Que esse ano, né galera, seja abençoado por Deus. Que esse ano seja de muita paz, de muito amor, de muita saúde. E que se Deus quiser, achar cura pra esse coronavírus aí, entendeu? Pra esse Covid-19. E que essa vacina apareça também, entendeu? Tá sendo um ano novo diferente, né não meu amor? Sendo um ano novo diferente, não tá tendo festa. Tá tendo, custa a pena com umas coisinhas nas casas mesmo. Nós estamos aqui na praça, galera. Nós vamos brindar aqui com o quê? Com ice. Só com ice, galera. Mas só de estar com a pessoa que a gente ama coberto, já é o que mais vale a pena. Porque, o que que adianta? Se mesmo que tivesse festa, se eu tivesse numa festa, e não tivesse junto com a pessoa que você ama, então não ia ter graça. Então é melhor você estar com a pessoa que você ama, sem ter festa, mas você estar do lado de quem você gosta, de quem você ama. Então eu desejo um feliz ano novo pra vocês, de muita paz, amor e união. Feliz 2021 pra todos vocês aí. E aí, o que você tem pra falar, meu amor, pra galera aí do canal? Desejo um feliz ano novo também pra eles aí. Feliz ano novo. Que esse ano seja de muita paz e muito amor, não é não? E de muitas realizações, não é não? Pra todas as pessoas. Não só pras pessoas do meu canal, mas pra todas as pessoas em geral, entendeu? Principalmente pras pessoas assim que a gente mais gosta. Que eu mais gosto também no caso, entendeu? Então, felicidades pra vocês. E é isso aí, galera, né? Pra vocês podem ver aí, ó. Nós estamos na praça aqui, ó, JK. Na Cidade Prata, Minas Gerais. Tem poucas pessoas. Tem umas pessoas ali também, ó. Não dá pra ver, tá lá do outro lado. E é isso aí, galera. Tamo aí. Entendeu? Não tá tendo festa. Porque quando não tem o... Quando não tinha o corona, a festa é lá na praça principal. Não tá tendo. E é isso aí, tamo aí. Quando é meia-noite, nós vamos brindar com a Ice. Apesar que só tem só uma Ice, só. Não tem outra. Não tem nem copo, galera. E vamos aí, né? E vamos brindar, né? Nesse simples ano novo aí. Esse simples ano novo. E é isso. Tamo junto, galera. Fidelizando no like aí, entendeu? É nóis. Até o próximo vídeo. Talvez ainda hoje eu grave mais um vídeo pra vocês aí, hein? Tamo junto. Feliz 2021. Espéria da galera, meu amor. Todos com Deus, né? Né? Fiquem todos com Deus, galera. E até o próximo vídeo. É nóis. Fechou, galera? Tamo junto. Feliz ano novo. E aí, tá?